Música Pequena no tamanho e gigante no talento Essa é a Ferenci Lara Beatriz de 14 anos Tricampeã brasileira de Karatê e vice-campeã mundial no esporte E quem pensa que logo de cara Lara se interessou pelo Karatê? Se enganou, porque Franklin é o pai de Lara, maior incentivador dessa atleta E você já pode contar, como é que começou isso aí, Franklin? Bom, no início eu tinha um sonho de ela virar, fazer balé, no caso a mãe, né? Aí colocou ela na oficina do Cuca, onde tinha duas opções, balé e Karatê Na verdade a mãe queria que ela fizesse balé Mas por acaso do destino, não tinha vaga no balé para não perder A vaga botamos no Karatê e eu já praticava há algum tempo Então aí foi o motivo e o início de tudo Foi onde ela começou e ganhou a primeira medalha e não quis sair mais Lara, deu certo essa ideia do seu pai, né? Com certeza, de primeira deu tudo certo Lara já precisou se defender em algum momento assim? Por enquanto ainda não houve a oportunidade de mostrar um pouco do Karatê fora, né? Mas prezo por praticar só aqui dentro da academia mesmo E ver essa baixinha aqui retada, já sabe que o talento é grande, né? Exatamente, tamanho não é documento Mas se tornar uma campeã em sua categoria e conseguir premiações importantes Lara rala muito Em uma época sem campeonatos, normalmente é de segunda, quarta e sexta Mas como está vindo as épocas de campeonato, nós treinamos também dia de terça e quinta E sábado e domingo, que são treinos especiais para os campeonatos E para aperfeiçoamento das técnicas durante o período de campeonato E o pai dessa brilhante atleta se emociona? É emocionante tentar fazer com que nossos filhos voem cada vez mais alto E parar por essa questão e saber que ela é nosso orgulho O orgulho é nossa cidade, emociona Bom, falar de Lara é muito fácil Ela é a mesma coisa em casa quanto aqui na academia Esforçada, dedicada, tanto nos estudos quanto no esporte Não tem um trabalho nenhum, o Karatê só veio agregar Na sua concentração, na sua disciplina, cada vez mais Não tem nada de malde para falar Só coisas boas Lara, eu costumo dizer que o Karatê é um esporte Uma modalidade que depende muito mais da vontade do que do talento Quando você consegue unir o talento com a vontade, com a determinação Os resultados aparecem bem mais fáceis E Lara se encaixa nesse perfil Lara desde muito nova tinha muito talento Demonstrava ter muito talento e muita vontade de crescer no Karatê De desenvolver e de participar dos eventos E aí junto a esses dois ingredientes que para mim são os principais A vontade e o talento e hoje Lara é um grande sucesso do Karatê brasileiro Pois é, talentosa e dedicada Ainda mais quando se trata de um novo desafio Eu pretendo conseguir uma medalha de ouro no mundial Que em breve virá, mas atualmente é conseguir uma boa colocação no pano americano E mostrar um pouco do que o Brasil pode mostrar lá Estou confiante, muito treino, muita garra Me esforçando cada vez mais para quando chegar lá fazer bonito Fazer bem feito, representando o Brasil É, mas para chegar nessa nova jornada Lara precisará um pouco mais do que a técnica Ela necessitará do apoio do público e futuros patrocinadores Uma parte difícil do esporte ultimamente Que é a questão do apoio O pessoal não vem dando tanta credibilidade A área esportiva Mas eu acho que é uma área que pode melhorar muito E aperfeiçoar também É muito frustrante Parar um sonho pela questão financeira Pois hoje ela só está na questão do patrocinador Somos nós que pagamos no próprio bolso Para tentar fazer com que ela chegue cada vez mais longe Infelizmente por falta de apoio A gente acaba por levar uma delegação muito pequena Mas assim, temos muitos talentos aqui em feira Que infelizmente não vão poder representar a cidade, o estado e o país No pano americano do Chile Afinal, nenhum vencedor chega ao topo sozinho E é claro que gostaríamos de ver a menina de ouro Representando a princesinha do sertão no Chile Consegui mostrar a vocês que o esporte é para todo mundo E que a gente consegue sempre conquistar o que a gente almeja E agora é o mundial mesmo, que está próximo E também o pano americano, que é o meu foco Quando fala de Lara, tudo me emociona nela Alguém já falou que os filhos é a nossa melhor versão E fica isso aí, essa frase nossa Nosso filho é a nossa melhor versão Dá vontade de chorar Dá vontade de chorar Rumo ao mundial Vamos para o mundial, isso aí Mais um sonho a realizar